Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu não consigo ver eles, isso que é um foda. Mas você não tem que cair com o tanque não, não tem que cair com o tanque não, não faça isso não. Abraise, é a braise agora, né? Já foi. Ah, tomei. Já foi. Olha o cara do Davi Jones pulou. O Davi Jones tá caindo. Olha o Papai Noel, olha o Papai Noel. É o outro, Caio! Burro! Foda-se, foda-se. Não tem mais ninguém não, pô. Toma aí, trouxa. Fica esperto. Fica ligeiro. Cê tá ligado que o DJ tá vivo, né Caio, o animal. Mas tem onde ir lá, pô. Ah, agora eu fui. Caraca. Ae, gostei. É, mas o problema é que os outros caras não estão com a gente, né? Eles já estão atirando em tudo. Que merda. Ah, já caí. Ah, estou atirando lá os negócios lá de cima. Caraca, velho. Caralho, o Claudio já foi pra merda. Que bosta, hein, cara. Mas nada a ver, caiu dois metros pra trás e morro, velho. Caralho. Aí caiu tudo, velho. Agora é só esperar, né? Agora é esperar, né? Aí é pra ver se vai pegar peixe ou não. É igual o piscador. Lá a garria de... Ah, cara, olha isso, cara. O cara aqui do nosso time se jogou, DJ. Ele ficou lá atrás e se jogou. Caralho. Ai, 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 ai. Tras varrapa. Ai, quase caiu. Caralho. Ai, caralho. Ai, meu Deus. Que isso? Caralho. Aí, na moral. Eu vou pôr só o áudio disso aí. Com certeza. Ai, caralho. Com certeza. Moleque, o troço veio de ré. Me esmigalhou na parede, malandro. Estuprou. Tá parecendo que eu matei todo mundo aqui na minha tela. Moleque, o pior é que você olha pra cima os caminhãozinhos vindo aqui nem papel, tipo descontrolado. É, moleque, caraca. É maneiro isso aí, maneiro. E dois sobreviveram, hein, Croce. E, tem dois vivos? E, tem um caminhão, um caminhão de lixo. Não, não, não. Volta, volta, volta. Dibra, dibra, dibra. Dibraram, dibraram. Sai de dibruscando agora. Dibruscando. Isso. Não tem nem um marzinho pra gente pular aqui não, DJ. Puta que paria, hein, cara. Sai daqui, cara. De perto de mim, porra. A gente tem que atirar pelo menos em alguma coisa, porque senão eles ficam lá embaixo também parados. É o que, DJ? Ah, é verdade. Vem aqui atrás, vem aqui atrás, Croce. Mira mais pra direita que eu mero mais pra esquerda. Caraca, tá muito longe ainda, mano. Muito longe. Puta que pariu. É mesmo? É, Doctor. Eles tão do lado do tanque, hein, Croce. Vira no tanque. Ó, Croce, cuidado. Caralho, eu vou dormir aqui. Aí, chegou ali. Ó, chegaram, chegaram, chegaram. Virando da direita, mirando da direita, na tua direita, Croce. É, se eu tô mirando da direita, não dá minha direita, cara. É, chola mais, chola mais. O cara pegou já, fodeu. Ah, pegou já. Caralho, errou, atirou ali, que burro. Que loucura. Vai te matar ainda, vai explodir o próprio tanque. Ia ser muito riso. Ah, eu vou me matar. É, o negócio é pular, entendeu? Foda-se. É, eu não vou dar kill pra esses botes. Isso. Se eu morrer aqui, entendeu? Já era. Chola mais. Ó, vamo ver, eu não vou atirar em nada. Também não tô atirando em nada. Ó, os caras tão derrubando aí as paradas. Eles derrubaram os canais. Vai derrubar tudo. É, eles derrubam tudo. É, tudo mundo de filha da puta. Entendeu, Cruz? Entendi, mas olha aqui o que eu fiz aqui, ó. Acho que matou. Eu também. Ah, mano. Ah, vocês foram subir na paredinha, né? É, e volta. É isso que aconteceu comigo. Vibração. Caralho, o Kai ficou mudo, viado. Ele morreu. Ele morreu, deve ter caído. Opa! Ó o DJ. O que? Ele caiu da par, ele caiu da carro, caiu. Ó o cara de baixo. Ó o cara de baixo. Ah, mano. Eles vão roubar, serião. Ah, mano. Ah! Ah! O DJ caiu. Não, o DJ falhou no roubo. Agora só falta dois. Ah, ele tomou. Ah, ele tomou. Ah, ele tomou do jeito. Uhum. Não sei como. Pô, devia ter ficado com tudo no radar, né? É difícil, Didi? É, não dá pra ver ninguém lá. Ah, tá lá na ponta, cara. Tá lá na ponta. Pelo amor de Deus. Ah, morreu já. Tchum. Eu ia falar pra ele que tava lá no canto. Calma, gente. Não atira, gente. Calma. Não atira, não atira. É, não atira. Isso, não atira. Isso. Ninguém atira, ninguém atira. Boa, galera. Aí atira. Beleza. Agora vai tudo. É que os burros, ao invés de atirar de baixo pra cima, já vai lá em cima. Aí vem caindo tudo. Olha lá. Aí perde tudo os carros. Olha lá. Cai fora. Cadê? Ô, DJ, sobe aqui um pouco, ó. Depois a gente desce. Caralho! Caralho! Eita! Buguei! Malandro, malandro! Eu fui por debaixo do bagulho. Fica aí. Cara, mas que carro que eu vou pegar? Tô vendo, mas como? Eu fui devagarinho e caí, mas o cara tentou vir aqui e se matou. Ô, Croix, fica em cima, velho. Mas você pegou cover? Não, não peguei. Eu fui devagarinho mirando e caí aqui. Cara, não dá pra pegar nenhum carro aqui. Tá, mas peraí. Vou tentar. Cuidado que vai cair em cima de mim e vai tropeçar. Ó, então fica aí pra esquerda. Ah, DJ. Acabou, Pedro. Não dá pra pegar nenhum carro. Tão todos explodidos. Vai cair, Croix. Ah, moleque. Dá pra pegar cover? Ô, cara. Caralho, o maluco também. Boa, nós três aqui. Ah, caiu. Vai um pouco pra trás, Didi. Será que? Ah, foda que quando o mira fica em primeira pessoa, o sniper. Ah, agora vai ficar geral vim encher o sábado aqui. Caraca, tá subindo o carro aqui. É o fim do mundo. O Croix se matou, foi atrás. Batei tudo. Ó, o DJ já chegou. Ah, caralho. Ah, porque... Caraca, eu tô esperando aqui e achando caras. Ah, valeu. Boa sorte. É, claro. Por isso que a gente tá ganhando. Eu não, por causa do cair. Os caras derrubando tudo. É isso mesmo. Não adianta ficar derrubando tudo mesmo. Não dá pra tentar mudar a estratégia. Eu tô com medo que isso aqui dê errado. Vai dar errado. Ô, Didi, eu tô achando. Eu tô achando que isso aqui vai dar... Eu também, cara. Eu tô achando que isso aí vai dar merda. E a gente vai ficar com cara de cu. Só se vocês forem muito burros. Vai dar muita merda. Olha quem vai cair em cima de mim essa porra. O que que eles tão fazendo? Olha lá. Deu merda. Deu merda. Deu merda. Eu caí. Caraca, vocês são muito burros. Puta que pariu. Aí. Geral morrendo. Caralho, tá muito bugado aqui, moleque. Nossa, ele tá teleportando pra tudo que é lado. Ele volta e vai. Que loucura, viado. Caralho, agora que ele começou. Que isso, cara? Ah, o filho da puta pegou o time. O doctor fica invisível, doctor. Fica invisível aqui. Eu sei, eu tô ligando porque o last não tá dando. Ih, o last deu boa em vocês, hein. É, moiou, moiou. Moiou. Fala mais, David Johnson. Vai. Eu acho que foi o jogo esse aí. Ai, ai. A base de Rolf Maier. A base da vela. A vela do rovô não sobe mais. A vela do rovô não sobe mais também.